É, o Simon Souza perguntou assim, Bia, fale um pouco sobre o toque emocional. O toque emocional ou o toque de pensamento? Sintomas e possíveis tratamentos. Olha, o toque, tá? Se escreve T-O-C, significa transtorno obsessivo compulsivo. O que que acontece? São pessoas que têm pensamentos obsessivos. Pensamento obsessivo é sempre um pensamento de conteúdo ruim, que se repete e se impõe na sua cabeça. E, em função disso, o organismo faz uma compulsão, que seria uma mania, que é um ato para tentar evitar que aquele pensamento ruim se torne realidade. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de que eu vou ser contaminada pela Covid, eu automaticamente começo a lavar minha mão, desinfectar minha mão, tá? Agora, se isso, todo mundo tem um pouquinho, agora, se isso aqui começa a dominar a minha vida o tempo inteiro e faz com que eu não saia mais, que eu não me exponho, que eu não dou a mão para ninguém, que eu não beijo ninguém achando que eu vou ser contaminada, aí eu tenho toque. Isso pode ser passado de outra pessoa? De você, tipo, sei lá, estar na mesma casa, então você vê tua mãe fazendo assim e você acaba adquirindo os hábitos dela e levando esse toque para você? Não, isso pode ser um gatilho, porque o toque tem um componente genético. Então, você pode ter uma mãe ou um pai que tem muito, a criança vê aquilo e vai incorporando, e aquilo pode acontecer dela também, de herdar a genética. Eu tinha uma... Ela já faleceu. Era uma grande professora de inglês que teve filhos gêmeos. Ela não tinha toque. O marido tinha. Só que tem... Não, ela tinha toque. Quando os garotos nasceram, ela tinha uma coisa tão de desinfectar a casa, sabe o que ela fazia? Ela botava os dois gêmeos em uma mesa de jantar e botava água fervendo para lavar o chão. Então, os dois lembravam de tipo assim, saiu uma fumaça do chão. Aí, um dia, eu fui perguntar, que fumaça é essa? Porque as crianças disseram que sai do chão. Ah, doutora, eu fazia isso mesmo. Quando eu desinfectava a casa, quando eles eram pequenos, botando água fervendo. Para tirar as bactérias. Gente, mas tem aí uma que boa, um pano com... Sim, mas foi na época. E os dois tinham toque, engraçado. As duas crianças? As duas crianças tiveram. Gêmeos, assim, idênticos. Mas era um toque diferente. Um tinha em relação à simetria, que as coisas tinham que estar perfeitas, e o outro era mais de pensamento mesmo, de desinfecção. Eu pergunto isso de desenvolver, que antes eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Do nada, hoje em dia, eu só consigo... Eu não preciso estar limpo, mas visualmente está tudo no lugar. Não, isso é ansiedade. Porque o toque é um tipo de excesso de ansiedade. Por exemplo, o pânico é a maior ansiedade que alguém pode sentir em um curto espaço de tempo. É aquele momento que a pessoa, 20 a 40 minutos que a pessoa tem taquicardia, tem tontura, tem náusea, tem sensação de que vai desmaiar e tem certeza que vai morrer. O toque é a maior ansiedade que alguém pode sentir o tempo inteiro. Então não tem. Esse que eu estou falando, você tem pontos. Picos. Mas não é, não é. Porque o toque é isso o tempo inteiro. Então a pessoa começa a deixar de viver. É uma das coisas mais difíceis de tratar o toque. É a mais difícil. Michael Jackson teve toque, tinha toque desde muito cedo. Depois ele evoluiu para uma psicosezinha ali. Existe um percentual do toque que é tão grave, pouco, 4% mais ou menos, que pode evoluir para a psicose. E a psicose é o quê? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Você lembra do Michael Jackson? Quando naquele julgamento, que ele chegou de pijama com guarda-chuva, ele estava fora da realidade. Não sei se vocês lembram. Eu lembro, lembro. Mas era totalmente fora. Ele estava chegando ali com os olhos arregalados. Tanto tem uma foto, ele entrando, que ele está com o olhão assim, totalmente fora da realidade. Aquilo ali, ele nunca poderia ter sido julgado. Ele estava fora de si naquele momento. Eu falei, gente, que psiquiatra esse cara tem? Porque o paciente meu não entrava no fórum daquele jeito. Mas nunca. Ele estava fora de si. Imagina, vai para o fórum de... Pijama com guarda-chuva. Pijama com guarda-chuva. E uma coisa, ele olhava as coisas, não estava compatível com a situação. Nossa, e a real, não era nem para ele estar ali, gente. Ele não estava sobre a situação de talão. Mas óbvio que não era. Caramba, faz todo sentido. Me deu tanta pena aquele dia dele. Eu não estou aqui julgando se ele fez ou não fez. Não estou julgando isso. Mas naquele momento, ele não podia ser julgado daquela maneira. É como você chegar para uma pessoa que está ouvindo vozes e falar assim, você fez isso? Fiz. A voz está me dizendo o que eu fiz. Não importa o julgado. Que louco. Fiquei com muita pena daquele menino. Nossa, ele sofreu muito. Fiquei com muita pena. Muita pena mesmo. Eu falei, cara, um cara desse, não tem um médico que veja o estado que esse cara está. Era muito interessante. Mas eu acho que as pessoas estavam tão interessadas no dinheiro dele, no que ele podia... Que ele sabe, esqueci, não humanizava, levou ele para um lado de tipo, ele é uma máquina de dinheiro. É com certeza. Então, assim, não humanizava. Com certeza. Não tinha alguém que pensava nele. É duro isso. E é de volta com aquilo das pessoas que tem tudo e às vezes não tem nada. Porque aí você perde. Entendeu o que eu estou falando? Eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim, quanto você ganha? Eu falei, mas qual o interesse? Não, porque eu pago para você só me atender. Eu falei, eu jamais posso fazer isso. Porque eu vou deixar de ser um ser humano. Eu vou deixar de te ver como uma pessoa. Eu vou virar uma empregada de você? Tipo assim, eu vou deixar de ter a sensibilidade. Vocês já me ofereceram algumas vezes. Nunca caí nisso. Eu imagino. Porque é uma coisa que você não pode perder. Você tem que estar atendendo várias pessoas até você fazer uma comparação de um com o outro. Você perde a mão da sensibilidade. Nossa, faz sentido. Não tem dinheiro no mundo que me faça fazer isso. De parar na tua vida para ficar só em função de uma. Vai ser ruim para mim, vai ser ruim para a pessoa. Para outra também, né? Você vê, o cara que acabou matando ele com o Propofol, o Michael Jackson, largou tudo para ser o anestesista dele, que botava ele para dormir. Olha a merda que foi feita. Você perde o padrão. Perde a mão, né? Você perde totalmente a mão. E outra, ele medicado, ele às vezes pedia uma coisa e ele, como o cara, ia lá e fazia e, tipo, perdia a mão total. Porque achava, porque como ele estava apagando, a pessoa nem pensava dele corromando, né? Não, e você vê que as plásticas dele, ele não tinha mais de nariz, né? Era encaixado. E as pessoas continuavam fazendo plástica. Nossa, verdade. Ele não tinha mais, era um encaixe. Doutora, quando acontece isso de desenvolver que a pessoa começa a entrar nesse transtorno obsessivo por cirurgia plástica em busca de uma perfeição... É desmorfofobia o nome disso. Porque ela busca uma perfeição que não existe. Que não existe. Que não existe. Não tem como. Da onde vem essa desmorfofobia? É um tipo de perfeccionismo extremo, tá? Então, são pessoas que nunca se veem como elas são. Muitas vezes eu já proibi cirurgia plástica de pessoas porque, assim, sempre arruma quem faça, né? Mas um bom cirurgião não faz. Não faz porque, assim, a pessoa não é que não tenha que fazer, mas não naquele estado que a pessoa tá. Ela precisa de um tratamento, tipo, psiquiatra ou psicóloga e depois ela pode... Porque vai dar confusão. Ela vai dizer que não foi feito aquilo que queria, que não sei o quê, que... Porque a pessoa tá buscando uma coisa que nem ela sabe o que que é. Ela não sabe o que que é. Porque quando a pessoa chega assim, não, eu sinto o seguinte, olha, o meu nariz tá... Ok. Agora, quando a pessoa... Não, mas eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Ou então que a pessoa vem com as fotos de quem ela quer virar. Aí ferrou. Se você vai a um cara e fala assim, eu quero ter esse rosto. Esquece. Caramba. Uma coisa a partir de você é falar assim, ah, eu quero um pouquinho mais de lábio, eu quero dar uma puxadinha aqui. Ok. Agora, quando você quer virar outra pessoa... É desmorfofobia. Desmorfofobia. Caraca. Não sabia nem que existia nome pra isso.